A ouvidoria valoriza o próprio órgão. Ela é um espaço de participação cidadã e democrática. A gente é uma unidade estratégica que colabora para a governança corporativa do tribunal. O sentido da ouvidoria é ouvir quais são as queixas, as sugestões, as ideias. É importante para ter essa possibilidade que o cidadão tenha uma resposta do tribunal. Promover o diálogo entre os brasileiros e o Superior Tribunal de Justiça é a missão da ouvidoria do STJ. Mas você sabe quais são as peças fundamentais para dar a resposta certa a cada pergunta que chega aqui? Um tribunal novo, como era o STJ, a gestão tinha que ser muito pretenciosa, no bom sentido. E o sentido da ouvidoria foi estabelecer uma mão dupla. O judiciário não pode ser só o que fala, ele tem que escutar também. E aí a ouvidoria saiu. Fui convidado para ser, então, o primeiro ouvidor geral, na época, da ouvidoria. A ouvidoria recebia todo tipo de denúncia, de questionamento, de pedido de informação. As demandas daqui, muitas eram sobre processo. Nós recebíamos, inclusive, questões do PROCON. E a gente direcionava o cidadão para o caminho certo. Tudo no sentido de fazer com que o STJ fosse referência no atendimento ao cidadão. O objetivo era esse, era de buscar uma interação entre a sociedade e aquele prestador de serviço, que é o novo tribunal. Então, a ouvidoria foi um ato de ousadia. Tem ouvidoria hoje em todos os tribunais do Brasil. Mas a primeira ouvidoria foi a do STJ. Com essa criação de uma autonomia, com essa qualidade de ser uma unidade autônoma, e tendo à frente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a ouvidoria passa a ter uma dimensão maior, não só pela autonomia, mas pela representatividade, e acredito que com maior eficiência também. Desde a origem da ouvidoria, a gente sempre contou com o sistema informatizado para receber e tratar as manifestações. Em 2020, seguindo a própria evolução da unidade, a gente adotou um novo sistema desenvolvido aqui no tribunal, pelos servidores e colegas aqui, que se chama SOU STJ. Então, é um sistema mais moderno, mais fácil, um sistema web, e que é, inclusive, responsivo para dispositivos móveis também. Em março de 2020, foi decretada pelo OMS a pandemia da Covid-19, representada pelo aumento em níveis alarmantes dos níveis de violência contra a mulher, em todas as suas formas. Com os olhos voltados para esse grave problema social, o Superior Tribunal de Justiça criou a ouvidoria de mulheres, e é preciso registrar, de forma pioneira, no âmbito do poder judiciário brasileiro. Esse nome Tribunal da Cidadania para o Superior Tribunal de Justiça, ele acaba atraindo o cidadão a aqui encontrar um ponto de apoio para várias demandas, várias manifestações. Nós conhecemos um caso que ficou muito famoso à época, já há muitos anos, de um preso que estava, enfim, tentando, de alguma forma, obter a liberdade, e não teve outra alternativa, senão a de escrever uma petição de habeas corpus num lençol de dentro da unidade penitenciária, né? E esse lençol chegou até a ouvidoria, e, claro, isso foi transformado num habeas corpus regular, mas esse lençol hoje está compondo o acervo do nosso museu, do Tribunal, né? Para simbolizar como um cidadão, ainda que privado da sua liberdade e até de alguns dos seus direitos, pode ter acesso ao Tribunal. Hoje a ouvidoria tem vários canais de contato. Ela recebe as manifestações por e-mail, por telefone, por carta, pelo formulário eletrônico, e também a ouvidoria das mulheres e para as pessoas que se comunicam em Libras podem usar o WhatsApp. Todo mundo sai com uma resposta. Esse canal com o cidadão é de fundamental importância. Ele vai trazendo para o administrador do tribunal o que de fato está acontecendo. A gente fica sabendo o que as pessoas pensam do tribunal. É como um quebra-cabeça que vão se encaixando as pecinhas ali de interesses dos cidadãos e da administração para a gente chegar a uma solução completa e satisfatória para todos. Um encaixe perfeito que transforma esse canal num espaço estratégico de relacionamento da corte com o cidadão. Eu espero que daqui a 20 anos a ouvidoria esteja recebendo menos reclamações e mais elogios. Ou seja, que o STJ preste cada vez mais um serviço de menor qualidade.